Depois de cinema, se você ainda não se inscreveu nesse canal, aproveita agora no começo do vídeo, se inscreve aqui, também dá um curtir aqui no vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o filme A Cabana. Quem já assina o canal sabe, no começo do vídeo sem spoiler, depois eu aviso e chega aquela parte cheia de spoilers, mas também cheia de opinião aqui pra vocês. Então, de cara, já aviso que o filme A Cabana é daqueles que deixam muita gente com vontade de assistir, porque ele é baseado num livro best-seller, considerado mais ou menos um livro de auto-ajuda. Outra coisa importante pra você saber é que A Cabana é um filme que trata da fé cristã e da Santíssima Trindade. Então, se você não é cristão, você não acredita nisso, você, enfim, não acredita em Deus, talvez esse filme já possa sair da sua listinha. Mas se você acredita, vale saber que é um filme a respeito do perdão, né? Perdão e culpa, duas questões bastante católicas, digamos assim, e bastante humanas também. Então, o que a gente pode contar da sinopse? Existe um cara, que é o personagem do Sam Mortington, que ele perde uma filha. Numa situação assim, que eu não quero dar spoiler, mas que ele passa a se sentir culpado, é uma situação terrível, né? A filha desaparece e muito provavelmente foi assassinada, e aí ele vai vivendo com esse fardo da culpa e da tristeza e tal. Compreensível, né? É uma história bastante triste. Só que aí acontece a parte surreal, porque esse cara vai se encontrar com Deus. Aí eu não quero explicar melhor, entender o que acontece, só na parte dos spoilers, mas o fato é que uma das personalidades de Deus é incorporada no filme pelo Tavik Spencer. O Tavik Spencer, que é assim, ela é maravilhosa, ela consegue estar bem em qualquer filme que ela faz. Eu não sei se vocês se lembram de The Help, que eu sempre esqueço o título do filme em português. Se alguém lembrar, coloca aqui nos comentários. Filme pelo qual ela ganhou como melhor atriz coadjuvante, que é muito incrível, tem até Amistone no elenco. Ela também estava em Estrelas Além do Tempo, né? Como uma ótima coadjuvante, aliás, concorrendo, mas acho que ali não tinha chance de ganhar como não ganhou. Só que ela está sempre brilhante. E nesse filme também ela está ótima, fazendo uma das facetas, digamos assim, de Deus. É isso que eu posso contar pra vocês, sem spoiler, pra que você tenha uma vontade de assistir A Cabana, tá? A partir de agora você para. Se você não viu o filme, você para aqui. Você não continua não, tá? Pra não pegar aí, enfim, coisas que vão acontecer, os famosos spoilers. Ah, chegou a hora de spoiler. Eu queria começar dentro do seguinte. Sabe o que eu achei desse filme? É o pior, melhor filme de ultimamente, entendeu? Porque eu não vou negar que no cinema eu me debulhei em lágrimas, mas eu desidratei. Mas eu chorei tanto, mais tanto, mais tanto. Chegou no fim do filme e meu marido falou, pô, você gostou do filme, né? Você ficou super emocionada. Daí eu falei, nossa, eu achei o filme muito ruim. E o pior é que o filme é ruim mesmo, gente. Sam Worth, então, amigo, o que aconteceu com você? Botocaram suas expressões, eu não sei. E você é pior que o cigano Igor nesse filme. É uma coisa terrível, assim, o que prejudica muito. Então você acaba chorando porque a história realmente é muito triste. Não porque você se emociona através da emoção do ator, sabe? Você chora porque, puta, é uma tristeza sem fim. Mas você não acha que o cara tá sofrendo, quer dizer, você imagina que ele esteja, mas você não vê que ele está. Porque ele não consegue atingir ali uma boa atuação. No elenco também tem Alice Braga, que faz uma participação bastante curta ali. E, ok, a Octavia Spencer, como eu falei, é maravilhosa. E outras coisas que prejudicam o filme é que, enfim, cinematograficamente, digamos assim, ele não é lindo. E no que ele se propõe a ser bonito, num momento que tem uns jardins e tal, ele é cafona, esquisito. Tipo, sabe? Não sei explicar. Eu não gostei. Então, assim, se eu fosse falar, na real, pra vocês, eu não tô falando que é um filme horrível. É um filme que me emocionou e que eu chorei muito. Mas espera pra ver na TV, porque o cinema não te oferece nada a mais, sabe? É uma experiência a mais que você tem que viver lá. Você pode viver isso em casa de boa. E até tomar uma aguinha, assim, se você ficar na bad. A história é realmente muito pesada, esse lance de se perder filho. Então, pra quem é mãe, pai, eu sou, é, assim, uma coisa devastadora. E essa questão do perdão cristão, né? Você aceitar que, por exemplo, Deus ama todos de igual. Ama o assassino, ama a menina assassinada, ama o pai, ama todo mundo. Por que ama todo mundo? Eu acho que eles conseguem explicar isso. Usando umas metáforas meio caídas, assim, meio batidas. Mas é uma coisa que consegue se explicar. Pra quem não se lembra do que é a Santíssima Trindade, lá, 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 lá. É uma oportunidade de, sei lá, reconectar com esse ensinamento cristão. Tipo, que Deus é pai, filho e Espírito Santo, sabe? E o que são exatamente essas personalidades da mesma pessoa? É uma loucura, não é a fé cristã? E a questão de se acreditar e de ser máxima de tudo, de se perdoar, de perdoar o outro. São coisas, assim, humanas. Acho que daí até extravasa um pouco da religião. Tudo isso mexeu comigo, então eu não posso falar que eu não gostei do filme. Mas a verdade é que eu preferiria ter ido ver outra coisa, talvez. Não ter gasto esse dinheiro para assistir especificamente A Cabana. Mas muita gente tem gostado do filme e realmente se emocionado. Eu me emocionei, não posso negar. Só lamento ter pagado um pouco caro por isso, não é? Então, assim, gente, é isso. Octavia Spencer salva. Ela é maravilhosa no filme, né? Ela é um deus negro e mulher. Então, tipo, isso é muito incrível, né? Não é nem um pouco daquela caracterização de deus que a gente tem aí, enfim, em imagens e tal. Então, isso é muito legal e... Ah, não sei. Eu gostei, mas eu não gostei, entendeu? É tipo pizza com ketchup. É ruim, mas é bom. Essa é a minha definição de A Cabana. Bom, o que é que vocês acharam desse filme, hein? Tá na hora de inovrar aqui, ó. Comentários. Eu quero que vocês digam se gostaram ou não gostaram de A Cabana. Se concordam ou não comigo com algo que eu disse aqui. Aquele papo gostosinho nos nossos comentários. Se ainda não se inscreveu no canal, por favor, não deixe de assistir os outros vídeos que aparecem aqui, sei lá onde. E, enfim, adoro ter vocês por aqui. E até o próximo filme. Valeu! E aí E aí